O jogo foi válido pela décima rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. No primeiro tempo, as duas equipes tentaram abrir o placar com boas chances, mas a primeira etapa ficou em 0x0. Na segunda, uma partida disputada. Logo nos primeiros cinco minutos de bola rolando, Jardel recebeu o passe após cobrança de escanteio e chutou de longe, no cantinho, 1x0 ampere. O time da casa tentou correr atrás, mas a bola não entrou. E a menos de um minuto para o término, Jardel marcou novamente após uma falha no ataque do Marreco. Final 2x0 ampere. A vitória resolve a vida da Raposa, que agora está com 18 pontos em nono colocado e a quatro pontos acima do Marreco. Com a derrota, o time beltronense continua na zona de rebaixamento em 13º, com 14 pontos. O próximo compromisso do time beltronense é na quarta contra o Uarama. Já o Ampere não joga mais em casa nesta primeira fase. O próximo jogo também é na quarta, contra o Pato, na casa do adversário. O próximo jogo também é na quarta, contra o Pato, na casa do Marreco.